Corrida de mola do segundo andar. Comenta aí nos comentários qual dessas duas molas você acha que chega primeiro lá embaixo. A mola redonda ou a mola quadrada. Vamos lá? Vamos! Dois segundos para você deixar o like. Um, dois. Obrigado pelo like. Então vai começar a corrida. A primeira mola que tocar o chão vence. Vamos lá? Já! A redonda venceu!